No Distrito Federal, o superaquecimento do motor de um ônibus pode ter sido a causa da queimadura de segundo grau na perna de um menino de 3 anos. O caso foi parar na polícia. As marcas ainda estão na perna do menino de 3 anos. Segundo a família, a criança se queimou dentro de um ônibus quando cegueia para casa. A gente começou a sentir um calor muito forte do motor do ônibus, entendeu? Muito quente. E aí o Hugo queimou a perna, só que a gente foi só dar conta quando chegou em casa no outro dia pela manhã. A sola da sandália da irmã ficou derretida. Ao perceber que fazia muito calor dentro do ônibus, o pai do garoto reclamou. Mas, segundo ele, o motorista seguiu viagem. Agora, ficou a revolta. Meu filho está aqui com a perna toda queimada, foi para o ML, fizemos a corrença. Então, o que aconteceu foi isso. Mas essa empresa tem que tomar providência, né? Pegar fogo com um monte de gente, mais de 100 pessoas dentro do ônibus, né? Super lotado. Eu estava deixando o pessoal na parada porque não cabia mais. O caso foi registrado aqui nesta delegacia em Sobradinho 2. Segundo o delegado adjunto, o ônibus já foi identificado e pertence à empresa Rápido Brasília. O motorista deve ser ouvido ainda esta semana. E se ficar provado que ele teve alguma responsabilidade, pode responder por lesão corporal. Nas ruas, é difícil encontrar alguém que esteja satisfeito. Está precária. Ônibus velho, todo sucateado, quebrando bastante. Esses dias eu peguei um ônibus, quebrou, fiquei na chuva mais de horas esperando. Está uma coisa feia, está feia a situação dos ônibus. Tudo quebrado, tudo sujo, podre. Aqui é podre esse lugar, tudo podre. Não respeito os idosos, não tem abrigo também, tudo na chuva, sol. É uma calamidade pública, né? Em Noto, o DF Trans informou que vai apurar o caso para saber o que realmente aconteceu com a criança. Nós sentamos contato com a empresa de ônibus, mas ninguém nos atendeu.